Olá, o quadro Minha Profissão está no ar e na edição de hoje você vai conferir as novas dicas de emprego, concursos e cursos. O Minuto Concurseiro de hoje é com a professora Rose Ferreira, que dá dicas de preparação para a prova escrita para candidatos a vagas do magistério. O Cine Maranhão está à procura de profissionais para os cargos de digitador, personal trainer, cozinheiro e instalador de alarmes. Os salários valiam entre R$ 1.000 e R$ 1.300. Para se candidatar a algumas das vagas, vá à sede do Cine, que fica na Rua do Sol, número 191, centro. Para você que tem interesse em trabalhar como servidor público, temos algumas opções de concursos públicos no Giro Nordeste dos concursos. Veja a vaga para o estado do Maranhão. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IFMA, está à procura de profissionais para atuar como professores substitutos no campus de São José de Ribamar. As inscrições encerram no dia 17 de julho e devem ser feitas no polo de São José de Ribamar, em horário comercial. O salário é de até R$ 5.600. Para mais informações, confira o edital. Veja as vagas para o estado da Bahia. A Prefeitura de Correntina, na Bahia, está à procura de pessoal para aprovimento de vagas de nível fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 900 e R$ 3.000. As inscrições encerram no dia 16 de julho. Para mais informações e para realizar a inscrição, acesse o site que aparece na sua tela. E também tem oportunidade para quem é da área da educação. A Prefeitura de Carinhanha, na Bahia, está com inscrições abertas até o dia 14 de julho para o seletivo para professor. O salário é de R$ 1.400, com 40 horas semanais. Veja as vagas para o estado da Paraíba. E para quem se interessa pela área militar, a Polícia Militar da Paraíba está com inscrições abertas para o curso de formação de oficiais. Os interessados podem se inscrever no site. São 30 vagas, 25 destinadas a homens e 5 para mulheres. Para mais informações, acesse o edital. A Fundação de Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco está com concurso público aberto para aprovimento de 52 vagas para analista em gestão previdenciária e analista judiciário. As inscrições encerram no dia 20 de julho e devem ser realizadas via internet no site que aparece na sua tela. E para quem tem interesse em trabalhar como agente socioeducativo, a Fundação de Atendimento Socioeducativo está com concurso público aberto para aprovimento de 100 vagas para o cargo. O salário é de R$ 1.300 e para participar, os candidatos devem se inscrever no site institutodarve.org. As inscrições encerram no dia 14 de julho. Veja a vaga para o estado do Piauí. A Prefeitura de Paulistana, no Piauí, lançou o seletivo para a contratação de 29 professores para dar aula para alunos de turmas de educação infantil. As inscrições encerram no dia 14 de julho e devem ser realizadas no site do Instituto Machado de Assis. Para mais detalhes sobre o concurso, acesse o site. Minuto Concurseiro No Minuto Concurseiro de hoje, você vai conferir dicas sobre a carreira de professor universitário com a professora Rose Ferreira. Confira. Sua consistência teórica tem que estar alinhada com uma escrita clara de coerência, de consistência, que tem aqueles pontos básicos que você fez lá, quando fez o Enem, que é a introdução, desenvolvimento, clareza dessas concisões. Então, saber articular esses teóricos aí, neste caso que você está fazendo uma redação, mas dialogando com vários teóricos. Saber dialogar com esses teóricos dentro de uma construção dissertativa, de forma que você chame um, chame outro, crie um diálogo entre eles, não tendo, mesmo que crie uma confluência de ideias, mas que você saiba saber ali que você está fazendo um conflito para destacar um terceiro ponto, que é um conflito de ideias. Então, ter essa clareza, esse recorte do que vai fazer na prova escrita é fundamental, sobretudo quando o concurso hoje, eles são livres, eles não fecham os teóricos do qual você vai trabalhar. Justamente para que você saiba com que teórico, por onde você anda. Você anda nos clássicos? Você anda em teóricos mais atuais? Você anda ainda nos teóricos, ditos já, os fundamentais daquela área da qual você está trabalhando? Não trabalha com ninguém da atualidade? Então, a banca, ela quer saber por onde você anda metodologicamente. E saber fazer esse diálogo com esses autores é fundamental. Nós ficamos por aqui. Caso queira sugerir cursos ou divulgar vagas de emprego, é só mandar um e-mail para minhaprofissão.tvufma.gmail.com O quadro Minha Profissão é exibido todas as quartas-feiras, às 13h30 e também às 18h, com reprise nos mesmos horários às quintas-feiras. Continue ligado no Minha Profissão e acompanhe a programação da TV UFMA. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho